It's hard to breathe, but that's alright Hush E começou? Mano, já é essa... Ah, essa noite aí tá bom, né? Não, não é... Eu vou aumentar... Em primeiro eu vou aumentar... Mano, o nosso FOV tá zerado! Olha lá! Nosso quê? O FOV! Tá zerado! Deixa eu ver aqui, então... Eu vou pôr no 5, quanto... Eu tenho que configurar meu jogo ainda Faz tempo que eu não... Meu nome é falso, nossa... Deixa eu mudar meu nome... Meu nome é FF... Deixa eu ver o que mais aqui... Ah, é FOV, né? É, mano, tá zerado! Olha lá! Já? Já começou? Hoje... Não... Não, você ouviu a música? Já? Eu ouvi... Calma aí, deixa eu dar uma abaixada na música, véi... Ô, aperta mais aí, aperta mais... Ou menos... Oden Fred... Vini, você apertou mais? Ou menos? Isso não... Aperta aí, olha o que você vai descobrir... Ah, lanterna! Aí... Boa... Calma aí, a gente tem que explorar o mapa aqui... Pra parar... De... De ficar lá, véi... Tem que explorar o mapa pra parar... Caralho, o Vini subiu pra 1700 FPS... Para aí, 1700 FPS? Isso é bom! Não, é... MS, falei errado... 1000! Mano... Eu tô preso, gente... Eu tô preso, eu tô preso... Eu morri... Eu não morri... Mano, por que essa música é tão alta? Calma aí... Gente, eu vou ter que correr... É minha obrigação a correr... Mano, eu vi a morte do Victor... Tinge aqui, a gente pode fazer estratégia... Mano, eu tive uma ideia... Cadê você, Vini? Eu tô... Meu Deus... Vini... Mano, você não vai fazer isso aqui... O quê? Aqui, ó... Vamos por aqui, ó... Você não vai fazer o que eu tô pensando... Ai, travou... Aqui, vocês dois, aí... Eu sei o que você quer fazer... É... Venham... Chama o Foxy, chama o Foxy... Tá... Anda, vamos andar calmamente... Acho que não vai dar, acho que não vai dar... Vamos andar calmamente... Ai, meu Deus... Pipo, não dá... Dá sim, calma aí... Calma, aí... Pronto... Mano, minha obrigação é correr... Mano, minha obrigação é correr... Não, não, não... Mano, tá tocando Rock'n'Roll... Tá tocando Rossy-Roo... Rossy-Roo... Vai, vou deixar ativar aqui... Ah, é verdade... Mano... Mano, eu vou... Eu sou doido... Quem viu isso... Mano, quem é que é Scorpion... Mano, a lanterna é do Vitor... Vitor... Gente, deu pra ver a lanterna... Ô, Vitor, eu sou a lanterna aqui no chão... Eu vi... Você está... Ah, o Fred estava aqui, né... Mano, esse Rock'n'Roll aí é... Gente, o Foxy daqui é um de nós... Fredbear, vem... Vem, desça aqui, Pipo... Vem, desça aqui... Não... Ah, não... 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 Dá pra driblar, dá pra driblar... Dá pra driblar... Não sei se dá pra pular a mesa, tá? Dá, dá pra pular a mesa... Não, não, não... Não... Ô, meu Deus... Nossa... Morri... Morri... Não, não, não... Não, não, não... Nossa... Nossa... Mano... Mano... É muito difícil, cara... Ó, quem ativar... Ó, quem ativar o Caps Lock é... Não, mano, mas... Não, mas não faz muita tipo... É, não faz muita diferença... Ô, bota... Noite 5 aí... Faça o favor... Tá bom, peraí... Noite 5, noite 5... Ou você bota aquele... Ah, não, deixa... Tudo bem, tudo bem... Tudo bem, tudo bem... Vambora... Tudo bem... Bora, 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 bora... Peraí... Legal... O FOV de todo... De todo mundo tá alto... Né? FOV? Ou é só o meu? Mano, como que é FOV? Fala logo, véi... É OPTIONS DISPLAY... DISPLAY VIDEO... Ah... DISPLAY OPTIONS FOV... Achei que era o MS, cara... Nossa, confundi... Mano, FOV de todo mundo tava zerado... Cê deixa... Cê deixa aonde o FOV, meu Pipo? 105.1... Até que fica bom... Mas se... Se deixar no... Vou pôr aquela lanterna, ela voa... Ela tá voando... Tá, vai... Tá... Tá de boa... Posso esquecer de tirar motion blur, véi... Ô... Caraca, eu descobri um erro de neblina... Ô... Calma aí... Olha a minha visão... Deixa eu ver... Nossa... É um erro de neblina aqui, ó... Caraca... É um erro de neblina... Nossa... Tem mesmo um erro de neblina aqui... Ô... Ô... Bora... Dá pra ir lá fora... Nossa... Tem aqui também... Tem aqui onde eu passei... Mano... Ô... Eu ficava com medo que isso parecia um bagulho que seu PC tava... Travando... Parecia isso... Olha que bonitinho ele... Foxy... Na época que... Ele era inteiro, né? É... Ó gente... Olha isso aqui, ó... O quê? Deixa eu ver... Olha a minha visão... Ah, mano... Nossa... Que isso, Feto? Gente, eu tô ouvindo vozes... Pera... É... É, ele saiu, ele saiu, ele saiu... Quem saiu? O Bonnie? O Marrone? Peraí, peraí, peraí... Mano... Ele tá aqui... Alô... Ele tá confuso sobre quem ele é... Eu vou correr! Falou! Ah, quer correr? Então bora... É mesmo, vai... Nossa... Nossa... Nossa, Fipo, que isso? Nossa... Eu consigo... Conhecer a correr... Mano... Para, 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 para... Já... Já deu, já deu... Calma... Ô, bora jogar um videogame aqui, gente? Bora... Não... Uma ideia... Nossa... Mano... Mano... Mano, esse mapa aqui tem muito erro de neblina... Mano, tá todo mundo a 0 MS... Que bom... É mesmo, ó... Isso é perfeito... Nossa... Ô, gente... Bora fazer... Vamos fazer um acordo? Ah... Vamos ficar parado para sempre... Tá bom... Peraí, acho que isso não é um acordo... Uma regra... Pipo... Asraí... Hum... F... 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 Não... Não... É uma máquina cozida por uma criança... Exatamente... Victor, vai lá embaixo... Vai lá... Vai lá... Vai lá... Vai lá... Se vocês... Se vocês me tamparem... Mano... Olha isso... Olha a minha visão... Deixa eu ver... Meu Deus... O que é isso, cara? É a neblina... Mano... É a neblina do jogo... Ai... Meu Deus... Olha quem tá lá... Olha quem tá lá... Ah... Volta... Volta... Vamos lá... Vamos lá... Ai... O Fred saiu... Saiu... Ui... Caraca... Nossa... Volta... Nossa... Mano... E aí... Mano... Sai como... Sai como... Não... Tem como voltar... Tem como... Aqui... Ô... Ele tá falando... Eu ouvi também... Ele fala... Qual FNAF Doom key pode falar? Esse... E... Ele tá pausando... Mano... O Fox é um demônio... Cara... Dá um birro assim... Ô gente... Ele não é mais rápido... Ele não é mais rápido... Ô gente... Não... Fica aqui... Vamos ficar aqui todo mundo... Mano... Vai... Não... Não... Vai fazer um bagulho... É... Vai... Vai... Mano... Volta... Não dá... Mano... A gente tá preso... A gente tem que chamar a Chica... A gente tem que chamar a Chica... Isso... Passei... 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 Calma... Passei... Mano... Lembra que você é a Puppet, né? Ou... Ou melhor... A Charlie... A Charlie... É... Charlie... Mano... Eu tô pegando muita parte aqui que tem neblina... Nossa... Tá abrindo... Tá abrindo... Caraca... Eu tô em cima... Eu tô aqui em cima... Cara... Eu literalmente atravessei por 1km de neblina... Liga... 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 Ó o motor do carro... Bisonho... Pô... Nossa... A gente já viu a cozinha... Ah... Sério isso... A Chica dando um joinha... Deixa o seu like... Se inscreve no canal... Nossa... Ative o siniii... Moça... Mano... Eu vi isso... Vídeo... Vídeo... Calma... Calma... Tá aí... 2 da manhã... Não... Vídeo... Vídeo... Mano... Não... Não... Nossa... Vitor morreu... Nossa... Pera... Foxy? Por que você morreu pro Foxy? Porque... Ele morreu pro Foxy... Moça... Meu Deus... Tá certo... Não, não vai aí não... O Bonnie tá aí... O Bonnie tá aí... Ele tá aqui mesmo? Não tá não... Da última vez que eu vi ele tava aí... Então eu não voei... Não... Mano... O Foxy treme... O cara tá tremendo... Que nem o DJC... Não... O DJC... Meu Deus... Não... Não vou passar nem pensando... Ai... Caraca... Nossa... Ele chega atrás de você... Oh... Que legal... Que legal... Que legal... Que legal... Que legal... Que legal... Mas ele funciona com a lanterna... Só... Que bebao... Que bebao... Que bebao... Passa pelo duto aí ó... Da sua direita... Não... O Bonnie tá lá... Refresão... Ih... Ele começou a correr... Nossa... Olha a estratégia... Vini... Eu acho que... Não... Esse é o problema... Pipo... Pilopes... Vini... Eu acho que você... Nossa... O Pipo subiu por 300 meses... Nossa... Vai... Passa... 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 Mano... É o Springtrap? Não... Vini... Tem o Fredbear ainda... Tem... Ah... Eu sei... Mas... E agora? Mano... O tempo passa mó devagar... É... Todo FNAF do 1 é assim... Não reclama não... Todo FNAF do 1 é assim... Mano... Fox... Oxi... Fox... É o motor do Elon... Oxi... Mano... Que isso? Caramba... Cara... Vini... Sua bateria ajuda no 600... Ah... Eu sei... Eu sei... Eu sei... Tem alguém na sua esquerda... Legal... Ele corre do nada... E aí... Imposível velho... Suprise... Suprise... Ih... O Fredbear saiu... Vem, vem, vem... Sobe... Sobe o doutrinado... Venha... Deixa ele vir... Ó... Tá vindo... Tá vindo... Tá vindo... Ali ó... Tá vindo... Não... Vem... Não... Não desce não... Chama ele... Vem... Vem pro papai... Olha pra trás... Olha pra trás... Pra frente... Tô... Nooo... Vai, vai, vai... Agora vai... Isso... Não desce tudo não... Não desce tudo não... Senão não dá... Tem que... E aí... E aí... Oxi... Vini tá voando velho... Ok... Que que é isso vinho... Vem algum animatrônico... Que funcione na lanterna... É... Por favor... Tá vindo... Tá vindo... Tem alguém da direita... Tem alguém da direita... Já liga a lanterna... Liga... Ai... Mais um pouquinho... Mais um pouquinho... Vem que... Desce mais um pouquinho... Aí... Tá bom... Agora ferrou... Se a lanterna acabar... Ferrou... Se a lanterna acabar... Boa sorte cara... Vai... Eu tenho 500... Mas ela demora um pouquinho... Pra acabar... Pelo que eu tô percebendo aqui... É... Apertamento... Ah... Mas eu não vou morrer... E é... E o boxe... Você não passa... Ah... Gente... E agora... E agora... Mano... E se a bateria acabar... Alguém pode reviver? Ah... Ah... Tá todo mundo... Vini... Não tem ninguém vivo... Só tem você... É... É sério... Cara... Ô... Só o Vitor tá morto... Ó... Que? Olha aí... É... É... Não vai dar... Eu acho que não vai dar... Eu acho que não vai dar pra fazer... Acho que você... Você... Sobrevive até... Cinco da manhã... Ou seis... Ô Vini... Que que é isso que você tá fazendo? Você tá flutuando... Eu não consigo me ver... Aperto a terceira pessoa... Então... Ela não... Ela não tá configurada... Se é por trás que a câmera des... A lanterna desliga? É... Ah... Mas ela roda no jogo... Ela continua no jogo... Ah... Ótimo... Tá... Cara... Eu acho que... É o fim, cara... O fim é um... Um personagem de Hora de Aventura... Diferente de mim... Ah... Tá normal... Olha isso... Eu vou... Vai... Por favor... Tem que dar... Acho que eu consigo, gente... Mano... Vai Vini... Mano... Tem que dar... Ô... Se você não souber... Se você acabar a bateria... Se esconde em algum canto... No porão... Vai... Tem que dar... Tem que dar... Ah... Não vai dar... Fox tá falando... Cara... Pensamento positivo... Vini... A caixinha tá na metade... Ai... Tem a... Mano... Deixa... Ela é pequenininha e fina... Ela pode... Não... Ela não vai... Passar naquele vão... Pela mecânica dela... E... A física... Ela não vai passar... Ah... De novo... Ele vai parar... Ele vai parar... Qual é... Qual é... Quatro da... Ai... Não vai dar... Vocês... Vocês estavam certos... É... É... Alguém pode reviver... Eu tô revivendo... Mas eu não tenho cheat... Ah... Faz milagre... Vamos fazer milagre... Milagre... Faz milagre... Faz milagre... Que tipo de milagre... Sobrevive... Sobrevive... Sobrevive essa noite... Mano... Esse barulho do Spring Bonnie é muito... Tinha que ter nós três aqui... Ou pelo menos dois... Dois dentro... E um fora pra encher caixinha... Não... Não... Ninguém é isca aqui... É... Isso aí... Ninguém aqui é isca... Já era gente... Já era... Já era... É... Não vai ter como... É o fim gente... Muito... Boni... 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 Fastbearer... Entertainment... Fini... Eu chuto que você vai morrer primeiro... Pro... Tragbear... Que dá... Pô... Mas pra eu saber... Se a bateria acabar... Ele pode se esconder em algum canto do mapa... Do porão aí que tem... Aí que tá o problema... Qual canto eu vou poder me esconder? Se chegar no hotel... Você já escondiu... Não... Será que dá? É... Não vai dar... Não vai dar... É... Eu falei que ele ia aguentar até as cinco da manhã... Mas e se eu... Fazer milagre... É... Mano... Nossa... O cara agachou tudo... Pum... Ó... Ô Viní... A hora que você descer todas as escadas... Você vai... Você vai pra esquerda... Porque tem um bagulho pra se esconder... Tá bom... Valeu pepino... É... Tem que ver se eles vão descer né... É... Tem que ver... Se eles não forem burro o bastante... Cara... Eu tive uma ideia... Não... Não Viní... Se você gastar mais... Acabar... Iu... Mano... Viní... Acho que agora ferrou... Ferrou... É... Pelo visto eu só aumentei a minha chance... Esquerda... Mano... Mano... Você se esconder aí no canto... Não dá... Não dá... Não dá... Eu durei bastante... Eu durei bastante... Eu durei bastante... Ó... Vamos tentar viver mais... Vamos tentar viver mais... Tentar... É... Tentar... T entrar...